Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer tá te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim. Se é a tua primeira vez aqui, me ajuda. Vai logo se inscrevendo no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque, ó, quanto mais gente você traz pra esse cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial, porque hoje é um dia de revisão, hoje é um dia de resolução de questão, e vamos ver o que essa questão tá trazendo. Presta atenção, se liga nela, ó. A leishmaniose visceral humana é uma doença que afeta o baço e o fígado, provocando problemas imunológicos e quadros hemorrágicos. Em casos mais graves pode causar a morte. Uma pessoa pode adquirir essa doença quando? Galera, é o seguinte, a primeira coisa que você não pode esquecer é que a leishmaniose visceral é um tipo de protozose, ou seja, é uma doença causada por um protozoário, que é o protozoário do gênero leishmania. Lembrando que a leishmaniose ela pode ser visceral e cutânea, beleza? Mas assim, mesmo sendo visceral ou cutânea, não deixa de ser protozoose e não deixa de ser provocada por protozoários do gênero leishmania, tá? Lembrem que eu tô falando gênero, eu não tô citando a espécie. E outra coisa importante pra você puder responder essa questão é que você tem que lembrar que a leishmaniose é uma doença de transmissão indireta. Ah, mas o que é uma doença de transmissão indireta? É uma doença que precisa de um vetor, ela precisa de um inseto pra transmitir o protozoário. Veja, não é o inseto que provoca a doença, é o protozoário que o inseto carrega. Tá? Aí o que que acontece? Ora, como a gente já fala que é um inseto, é uma muriçocazinha, ei, isso é um mosquito que a gente conhece como mosquito palha. Tecnicamente, ei, chamado de flebótomo, do grupo dos flebotomínios. Mas aí, quem é esse flebótomo? É o danado do mosquito do gênero lutizomia, que é o que, ei, é o mosquito que provoca, que vamos dizer assim, que é o principal vetor da leishmaniose aqui no Brasil. Então, o gabarito dessa questão não poderia ser outro gabarito se não fosse gabarito letra A. É a picada por fêmeas do mosquito lutizomia, um tipo de flebótomo, o mosquito palha, doença de transmissão indireta, porque esse cara é o vetor. Lembrem que o agente é um protozoário do gênero leishmania, é uma protozoose. Mas você pode assim, tá? E por que não poderia ser a letra B, tubarão? Porque assim, quando você fala da letra B, tá dizendo, entra em contato com fezes contaminadas de percevejos. E olha, fezes contaminadas de percevejo, o percevejo é o do gênero triatoma, que é exatamente, ei, o danado do barbeiro. E quando a gente fala de percevejo, do percevejo triatoma do barbeiro, você vai ter que lembrar da doença de Chagas. Você lembra da doença de Chagas, que é outra protozoose? Não deixa de ser protozoose, mas a forma de transmissão é diferente. E olha, Chagas não é com a picada do percevejo, é com as fezes do percevejo, tá? Cuidado com isso. Mas Chagas também é protozoose, tá? Depois eu tenho letra C, nada em águas contaminadas com cercárias. Cercária é larva de esquistossomose. Olha, é larva, melhor dizendo, é larva do verme cistossoma, que causa a esquistossomose. Lembrando que o cistossoma é um verme platelminto, que causa uma verminose chamada de esquistossomose, ou como algumas pessoas falam de barriga d'água, tá? Então não tem nada a ver. Cercária é do cistossoma. Cistossoma é um platelminto, é um tipo de verme, então é uma verminose, é a esquistossomose. Corta a letra C. Letra D, anda descalço em solos úmidos com larvas de vermes. Olha, a leixemaniose não é uma verminose, é uma protozoose. Então, corta. E a leixemaniose, ela não é adquirida de forma direta, em contato com solos úmidos contaminados pelo protozoário. Eu vou precisar do vetor. Corta a letra D. E letra E, ingere verduras contaminadas com ovos de parasitas. Olha, ovos de parasitas, esses parasitas são vermes. Então, ovos de que causam verminoses. Leixemaniose não é uma verminose, é uma protozoose. Então, como a gente já tinha dito, o gabarito da caixão só pode ser gabarito letra A. Mas assim, tu gostou? Eu te ajudei. Ei, essa caixão foi massa? Ela vai te ajudar futuramente? Então não esquece, tá? Ó, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, compartilha esse canal com os amigos. A ajuda mais importante de todos é você pegar esse canal, colocar nos grupos dos amigos, soltarem por aí. Porque, ó, quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas, beleza? Então, ó, beijo do tubarão, viu? Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti